Como mais pão no café da manhã agora só faço assim e para começar primeiro nós vamos amassar uma banana estou utilizando aqui a banana nanica mas você pode utilizar também a banana prata se for da sua preferência depois de amassar bem agora nós vamos colocar aqui um ovo e vamos bater muito bem adicionei três colheres de sopa de aveia você pode utilizar a farinha o flocos formato que você preferir e se você chegou até aqui é sinal de que está gostando da nossa receita então já clique no botão compartilhar e vir para todos os seus amigos deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito agora em uma frigideira antiaderente já pré-aquecida nós vamos colocar todo o nosso pãozinho fit e caso a sua frigideira não seja antiaderente o ideal é que você use com óleo de coco azeite ou manteiga para ficar ainda mais gostoso eu vou polvilhar aqui um pouquinho de canela mas é totalmente a gosto agora agora nós vamos tampar o nosso pãozinho e deixar por mais ou menos dois minutinhos e com a ajuda de uma espátula nós vamos virar o nosso pãozinho fit não tem problema se ele quebrar assim como o meu você pode arrumar ele aqui e tampa novamente mantenha sempre em fogo baixo e já está pronto o nosso pãozinho fit e olha só como ele está quentinho maravilhoso espero que você tenha gostado da nossa receita se você gostou não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha deliciosa que eu passar por aqui compartilhar essa receita com os amigos um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau